O BoneyBridge é um sistema auditivo parcialmente implantável. É adequado para indivíduos com perda auditiva condutiva e mista ou com surdez unilateral. O BoneyBridge é um sistema de implante auditivo composto de um processador de áudio usado externamente e de um implante colocado cirurgicamente sob a pele. O processador de áudio é mantido diretamente sobre o implante por atração magnética, podendo ser usado confortavelmente sobre o cabelo. Os microfones do processador de áudio captam as ondas sonoras. O processador de áudio converte o som em sinais elétricos. Esses sinais são transmitidos através da pele intacta até o implante. O implante é fixado no osso temporal. O transdutor de sinais do implante converte os sinais em vibrações mecânicas que são transmitidas para o crânio. O osso conduz as vibrações para a orelha interna. Por essa razão, esse implante é chamado de implante de condução óssea. A transmissão do sinal à orelha interna por meio da condução óssea sobrepassa a orelha externa e média. A orelha interna processa as vibrações mecânicas de modo similar à audição natural e transmite a informação acústica até o cérebro. O processador de áudio oferece a tecnologia auditiva mais recente que se adapta a diferentes ambientes de escuta e hábitos de audição individuais. Um dispositivo de controle remoto garante o fácil manuseio. As opções da conectividade sem fio permitem a conexão com smartphones e dispositivos de áudio. As capas do novo processador de áudio são intercambiáveis. A cor ou o design favorito pode ser escolhido para qualquer ocasião. Os usuários podem se beneficiar de atualizações tecnológicas futuras, pois o processador é usado externamente. Esse fato destaca apenas uma das nítidas vantagens desta solução via sistema auditivo parcialmente implantável. O Bony Bridge é um passo adiante na tecnologia de sistemas de condução óssea. O Bony Bridge é um passo adiante na tecnologia de None. O Bony pusha muda Pórum